Olá, bem-vindo ao nosso encontro. Por aqui sempre histórias especiais de inclusão. E olha que legal o programa de hoje. Um Ourives, aqui de Florianópolis, decidiu abrir as portas do seu ateliê para ensinar sua arte de forma gratuita para pessoas que usam cadeira de rodas. As aulas começaram no início deste ano e o projeto recebeu o nome de Arte nas mãos. Nossa equipe esteve no ateliê e eu posso afirmar que as mulheres desse projeto são incríveis e estão cheias de sonhos para o projeto. Não sai daí que o Rede de Inclusão está começando e essa história vale ouro! É nesse espaço improvisado que elas estão aprendendo uma das profissões mais antigas do mundo, a arte da Ourivesaria. Aqui elas manipulam ouro e prata e criam joias com valor não apenas monetário, mas também artístico. A Maria da Graça está encantada com o que tem aprendido e é muito grata pela oportunidade de participar do projeto. A minha irmã, que mora em Tuparão, chegou ali em casa e eu mostrei, né? Porque são os dois que ficaram. Aí ela disse, não, isso aqui não foi tu que fez. Tu fosse lá, pegasse uma joia e desse uma polida ali, não foi tu que fez. Eu falei assim, ai, Magu, claro que fui, eu fui. Aí peguei o delas, né, que também estava ali no grupo e disse assim, ó, tá aqui, as minhas colegas também, ó, fizeram. Aí ela assim, ai, que coisa legal, não sei o quê. Mas eu jamais, eu não poderia imaginar tudo. Gente, eu estou com 64 anos. Nunca me passou pela cabeça que a vida fosse me dar uma oportunidade dessa. Nunca, nunca, nunca. O professor e também idealizador do projeto é o Ourives Juan Alves, que aprendeu o ofício ainda na juventude com o pai. As aulas acontecem uma vez por semana, são gratuitas e disponíveis para pessoas com dificuldade de locomoção. O projeto recebeu o nome de Arte nas Mãos. E aqui, elas descobrem que são capazes de tudo. Ah, achei que eu não ia conseguir fazer. Mas depois foi quando vê, pronto, assim, meu Deus, vê o que fiz. Muito legal. A minha pretensão é aprender bastante, né, e cada dia mais, porque é uma coisa muito nova. E criar bastante, assim, um estilo, né, que represente a gente, assim. E vender, ter uma renda extra. O projeto não conta com recursos externos. As aulas e o espaço são ofertados com amor pelo Juan e as mulheres abraçam a oportunidade com muita dedicação e força de vontade. A Janaína, por exemplo, pega três ônibus para chegar no curso. Ou melhor, seis, contando ida e volta. Apesar das dificuldades, ela conta que vem sorrindo e volta cantando. E que o maior desejo é que o projeto cresça e possa acolher mais pessoas com deficiência. Que não acabe, que tenha espaço, né, que a gente possa multiplicar isso, ter mais pessoas. Né, os empresários verem isso também e dar uma ajuda, porque a gente precisa muito, né. Florianópolis tem que crescer, Florianópolis tem que dar diferença, porque aqui é uma cidade, Santa Catarina, é uma cidade, assim, acolhedora. Todo mundo acolhe com muito carinho. Muitas pessoas podem até não perceber isso, mas é muito amor, muito amor mesmo. Então, assim, você fazendo a diferença, colocando mais projetos, colocando mais coisas, isso vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão começar a ver, nossa, Florianópolis, ela já é demais. E ela vai ficar mais maravilhosa ainda. A Maria da Graça complementa. O importante é não deixar essa sementinha de mostarda morrer. A gente tem que fazer tudo, regar ela, para que ela não morra. Joias raras essas mulheres. Parabéns, meninas, e sucesso. E comigo, o Juan Alves, que é o idealizador desse projeto tão bonito. Bem-vindo, Juan. Obrigado. Obrigado a vocês pelo momento. Juan, vamos começar contando essa história, né, do porquê dessa decisão de dividir a tua arte com essas mulheres. Alguns anos atrás eu vi um vídeo de uma pessoa que, aos quatro anos, ficou paraplégica. E a mãe disse, você não vai andar, mas você vai nadar. E ele foi campeão europeu para o Olímpico de natação aos 21 anos. Acredito eu que aos 18 ele conheceu uma pessoa que fazia joias e ele começou a aprender com ela. E ele criou uma peça tão extraordinária que, de uma porca, duas porcas, ele fez um anel Tiffany, um solitário de brilhante. E deu muita visualização. Desde aquele então eu pensei, para fazer joias não se precisa das pernas. Aí comecei com a ideia de ensinar os cadeirantes. Andei, naquela época, atrás de achar, fazer convênio com a pai. O cadeirante tem uma grande dificuldade, não somente de ser aceito, ou alguma oportunidade, senão o problema de transporte. E a pai, naquela época, não tinha transporte. Passou um tempo, eu participei de um projeto, através da Lei Aldil Branc, que era para dar quatro aulas, ou palestras, de duas horas cada, para quatro pessoas. E a minha pergunta foi bem simples. Já que estão me convidando para participar, se for incluir pessoas incapacitadas, eu faço o projeto, eu topo. E viu uma possibilidade aí. Eu vi uma... é. Aí eu fiz o projeto, eu participei do edital, para seis aulas, de quatro horas cada, para seis pessoas. E andei bastante tempo atrás de gente, até que me apareceu uma pessoa que conhecia alguém na Flodesf. Entrei em contato com a Cris, que era assistente social. Levou uns dois meses para poder conseguir transporte, e a dificuldade delas é transporte. encaixar horários, e conseguimos. Mas, como que ia ficar com aquela introdução à joalheria? Essas pessoas realmente mostraram, para mim e para os outros alunos, o que é superação. Não só dessa questão da deficiência física, mas também da superação, né? De estarem ali, a gente que assistiu a matéria agora há pouco, viu, né? A força de vontade delas, né? Sim, elas são extraordinárias. E eu resolvi assumir essa parte de montar uma estrutura, essa estrutura que vocês viram, montar toda essa estrutura para elas, com recursos próprios. e continuei com o projeto, e vou continuar. A Janaína, existe uma condição, ela faz aulas normais com os outros alunos meus, eu dou aula desde 1984, aqui em Florianópolis, ela faz parte do curso, tem uma bolsa vitalícia, com a condição de que ela seja minha multiplicadora. Ela faz aula duas vezes por semana comigo, e uma vez por semana, por enquanto, por falta de espaço físico também, ela repassa o que ela vai aprendendo, ela está repassando para ela. Não somente para cadeirante, tem Dona Graça, que usa os amuletos, tem uma outra moça com a perna ortopédica, e o projeto continua para deficientes auditivos, acho que é o nome correto, que também, através de linguagem de sinais, podem executar a mesma função, sem nenhum tipo de limitação. Rua, e quem entra no projeto, tem uma data limite, ou elas vão ficando por ali, produzindo as suas joias dentro do projeto mesmo? Elas têm, tem, exatamente, por isso que é uma quantidade de mesa suficiente, por vez, por dia, talvez. Isso tudo vai depender da Janaína, a disponibilidade dela, ela também é mãe, tem... Ela leva, ela sai da casa dela, lá do Rio Vermelho, ela sai dez horas da manhã para chegar uma e meia da tarde no ateliê. São três ônibus que ela pega, e ainda assim não tem acesso ao ateliê, eu tenho que ir lá no ponto de ônibus, buscar ela, voltar ela. Ou seja, o esforço delas é exemplar. E a disponibilidade que ela tiver, quando a gente achar um espaço adequado, para que elas se instalem definitivamente, é o tempo delas. Elas que vão organizar, eu estou, junto ao meu contador, eu estou montando uma associação para elas, legalizando, elas caminham sozinhas. Inclusive, a gente esteve lá, elas já estão até vendendo algumas joias ali, já estão se aventurando nessa arte. Sim, elas são ótimas. Elas têm... Sem menosprezar meus alunos, eu tenho alunos fantásticos, e elas... O esforço delas é muito grande. Ou seja, olha, emocionante, ver como a vibração delas, quando termina uma peça. O fato de falar assim, a gente nunca sonhou em ter essa chance. Juan, inspiração é o que não falta, né? Você está sempre ali junto com elas, também mostrando um pouco do teu trabalho, compartilhando, e inclusive, eu quero te parabenizar, né? Porque essa profissão, ela é uma profissão tão antiga, e não é só de valor monetário, é valor artístico, né? Sim, a arte, a joalheria, você trabalha num mundo, não... não é centímetros, nem milímetros, é um mundo decimal, tá? Então, você... O que você aprende, fazendo joias, aprende os mínimos detalhes, tem que prestar atenção, tem que ter imaginação, tem que ter firmeza, foco, tolerância, paciência, são requisitos. Isso, a joalheria, a joalheria te proporciona isso, não é você, senão não dá certo. Inclusive, o Juan trouxe uma joia aqui pra gente, uma joia, né? Uma preciosidade, a ponte, né? Nosso cartão postal de Florianópolis. A ponte, veja bem, como obra de arte, se você fala em Paris, a torre Eiffel vem, é a primeira coisa que vem, em qualquer lugar do mundo, tu fala, Estados Unidos, vem a estátua da liberdade, rio, Cristo, elas têm seu significado, têm seu valor. mas a ponte de Ercílio Luz é um símbolo de união de povos. Uma ligação, né? É uma ligação entre povos, né? O ser humano constrói muitos muros, pontes, poucos. Então, esse é o símbolo da Ercílio Luz. Quando interditaram ela, eu fiz a primeira miniatura, e saiu nos jornais, em revistas, veja, isto é, esse é o protesto em ouro da Ercílio Luz. Então, ela é o símbolo da nada. Pensa em Santa Catarina, pensa em Florianópolis, o que vem na cabeça? Ercílio Luz. Então, assim, houve um monte de coisa sobre a possibilidade de demolir, aí eu pensei, se demolirem, ela é uma réplica exata do projeto original. Se demolirem, pelo menos essa aqui fica em pé. Juan, e essa inspiração para as meninas também mostrar, levar a arte até para elas, porque muitas das vezes não tem nem acesso a isso. Além de elas aprenderem essa profissão, elas estão inseridas agora em tudo isso, com esse professor aqui. Como que precisa de apoio para que esse teu projeto, esse teu sonho, que está ali um bebezinho começando, já deu certo, eu acredito. Sim, sim. Mas precisa de mais gente para acolher, né? É, vai precisar, porque a gente vai precisar de comprar uma Kombi, uma Ducato para que elas tenham acesso a hora que ficar bom para ela, para ir ao ateliê, para trazer um, para trazer outro, ela depende totalmente disso. Eu cansei de voltar ao ponto depois de acolher, porque o ônibus tinha um espaço só para cadeirante e já estava lotado, o elevador não funciona, elas têm muita dificuldade em se locomover. Então, a gente vai ter que, nosso próximo passo agora, é ir atrás de um veículo para elas e mandar adaptar. Então, na verdade, vocês têm um projeto que está funcionando, precisa do transporte, a questão do local ainda é junto, né, no seu ateliê, mas também seria importante elas terem um local, né? Sim, a gente está com alguma, está vislumbrando alguma possibilidade em dois locais, na própria Flodesk, que cede o transporte limitado por uma questão de vaga, de dia, de horário ou na SOMAR. Estamos, somos muito bem acolhidos, agora não temos nem, ainda nenhum tipo de resposta positiva. Fazendo, fazendo a associação e tendo um CNPJ, uma conta delas, um CNPJ delas, a gente vai atrás de recursos de outra forma, tá? Vamos ver da onde não sabemos, porque não tem, ou seja, as tentativas em outras áreas não tivemos retorno, então a gente, mas a gente, ou seja, elas merecem que isso não pare, ao contrário, isso vai ter que se multiplicar, eu já tenho no Uruguai, recebi, já tenho um imitador no Uruguai, um no México e um em São Paulo, que outros oríveis que já se engajaram e já estão fazendo, inclusive esse do Uruguai mandou, foi a primeira pessoa estranha, digamos assim, que não é parente, ele foi, fez um projeto para a Secretaria de Educação, já oficializou o curso dele e ele andou pela rua catando cadeirante. Olha só, inspirando, né, Juan, outros estados, outros países, essa ideia é muito acolhedora, inclusiva. E com certeza, toda essa galera merece, não tem como não, não se comover com... Até para o Juan dar essa entrevista aqui para a gente, ele relutou um pouco, porque ele falou que o foco mesmo do projeto são elas e não ele, mas a gente precisava trazer essa inspiração com a tua emoção, acho que reforça, né, a oportunidade de você estar aqui e eu quero te agradecer de coração. Obrigado. Vida longa ao projeto e sinta o nosso acolhimento e que quem esteja assistindo esse programa saiba que o projeto precisa de todo tipo de apoio, né, Juan? Essas mulheres estão batalhando, elas desejam mesmo que o projeto cresça para sucesso não só pessoal como de todo grupo, né? Sim, isso vai se expandir, o ideal é que daqui a pouco, sei lá, o país inteiro esteja acolhendo esse pessoal. Não é lindo isso, gente? É inspirador, né? Mais informações sobre o trabalho delas, a gente vai deixar o Instagram aqui, inclusive elas já aceitam o encomendo das joias que são lindas. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto